Eu me lembro que você já falou, acho que foi no evento lá do Black Card Luxo e também numa live comigo aqui, mas comenta pro pessoal um pouquinho aí do cartão da Porto Novo que vai chegar o Visa Infindimental. Ah, lógico, deixa eu comentar. Vamos lá. O cartão novo, ele vai ser de duas formas, né? Você vai poder escolher ele de... ele vai ser tipo o Santander Select... Santander Unlimited, que você pode escolher o normal ou o de metal, tá? Então vai depender do cliente, tá? O normal, ele vai ser como se fosse aquele antigo do Unlimited, que você tinha um espelho dele, sabe? Que não aparecia, ilimitado, não sei o quê, por conta de, às vezes, a gente ir num local que você fica com um pouco de receio de mostrar o seu cartão, então ele vai ser um cartão mais básico, né? Pra não chamar tanta atenção. E você vai ter o cartão mais top, que ele é o de metal, tá certo? Obviamente, não vai ser a mesma aprovação do Infinity Normal, tá? O Infinity Normal vai continuar, tá certo? Vai continuar tendo o Infinity Normal, só que vai ter o mais top, que vai ser o Infinity de metal, tá certo? O de metal vai ser uma ultraanálise, um pouco mais aprofundada, e não vai ser pra todo tipo, tá? Eles vão focar um... Tem que ter a primeira mão pra vocês, tá? Isso! A rádio peão, ninguém sabe. O cartão da Porto chama Porto Seguro, Porto Seguro Visa Infinite Bank. Isso! O novo cartão da Porto Metal é novo cartão Porto Ultra Metal. Ultra Metal, exatamente. Ele vai voltar com o Ultra. E, assim, ele vai ser mais focado para clientes da base deles, entendeu? Você vai até poder solicitar sem ser da base, mas vai ser difícil de aprovação. Então é melhor você estar com eles. Inclusive, ano que vem, realmente, eles vão soltar a conta digital pra todos, tá certo? Ah, Gui, você já falou dessa conta digital, né, e tal, e já lançaram, sim. Só que eles lançaram uma versão beta somente para 14 mil pessoas no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, meu pai tem acesso à conta, eu não tenho, tá? E de hoje tem. Então, assim, não é pra todo mundo, tá? É só os tops, né? Eu não tenho, meu pai tem, o Leandro tem. Eu tenho só o aplicativo, não sei, tu lá é aplicativo, é a conta, né? Eu tenho, viu? Mas não é o mesmo aplicativo, tá? Eles liberam uma parte, é dentro do mesmo aplicativo, mas tem uma bolinha escrita a conta, né? Então, dentro dessa bolinha escrita a conta é que você vai conseguir ter acesso. Não, pra mim, eles não liberaram, você acredita? Tadinho, mano. É só pros tops, vai pro Leandro, vai pro meu pai, né? Mas pra mim, os filhos da Amanda liberaram. Mas é porque eles me explicaram o porquê, tá? O que que acontece? Tem que aumentar meu limite, tá muito bom. Aí, ó, viu? Oi? O Edinho falou, fala bem, Edinho. Ó, escuta o Edinho, ó, já fechei o seguro do carro com você, agora eu só vou ter que fechar o seguro de vida se você me dar um limite bom. Porque se não me dar um limite bom, não vou fechar, não. Tem que aumentar esse limite, hein, Edinho? Ameaça. Tem que chegar no limite bom. Tá certíssimo. Ó, ameaça, Gui. Mas, ó, sobre a conta, o que que acontece? O Banco Central é que não deixa eles liberarem a conta do dia pra noite. Essa versão beta, tá, nada mais é que um teste que o Banco Central, ele obriga os bancos a fazerem por um tempo. O C6 Bank precisou fazer, o Inter precisou fazer, o Nubank precisou fazer. Então, são os meses que eles fazem de versão beta pra alguns clientes, tá? Mas tá previsto aí pra meados de fevereiro, começo de março, lançar pra todo mundo. E aí, vai ser a mesma época que eles vão lançar o cartão de metal, tá certo? Porque vai ser pra quem tem conta, quem tem coisas com eles, entendeu? Um perfil de cliente diferenciado, tá? Seus pais são da Porto também? É, vamos lá. Não é que a gente é da Porto, tá? Algumas pessoas se confundem. Portanto, a gente falar tanto Porto, a pessoa acha que a gente trabalha na Porto, tá? Mas eu, meu pai e minha mãe somos três sócios, tá? De uma empresa chamada Seixas Matos Corretora de Seguros, tá? E essa empresa tem parceria com várias seguradoras. Que é a Porto, Itaú, Bradesco, como é que se fala? Bradesco, Suhai, Sancor, aí vai ter com a Allianz, a Bradesco, entendeu? A Som, que são seguradoras. E na Porto, a gente trabalha com cartões, consórcios, seguros e financiamentos, tá certo? A Porto é a única que tem essa questão de crédito, tá? O Bradesco, há um tempo atrás, há mais ou menos 14 meses atrás, eles trabalhavam com os corretores para emitir o cartão Bradesco Seguros, tá? Só que, né, como tudo na vida, corretores fizeram besteiras e... O Bradesco preferiu deixar de lado essa situação, entendeu? Graças a Deus nós não estávamos no meio. Enfim, os bons pagam pelos maus, infelizmente, tá? Mas não, a gente não é da Porto, tá? Nós trabalhamos também com a Porto, tá bom? E... Aí uma dica para vocês, tá? Sobre essa questão de aprovação de cartão. O Leandro vive falando de dicas, vocês já devem estar cansados de saber. Mas assim, cara, eu, assim como o Leandro, tenho os melhores cartões do Brasil, só não tenho os do Itaú, tá? Todos os outros eu tenho. Elan King Diners, da Caixa, do... Meu nome? Do Bradesco, TPC, do Bradesco e do Santander. Enfim, todos eu tenho, alguns eu já cancelei, né? E como é que eu consegui? Cara, pelo menos para mim, tá? O que que eu fiz? Relacionamento com os bancos. Não enfia o saco dos gerentes, tá? Porque uma coisa que as pessoas fazem, elas, às vezes, querem ganhar no cansaço. Ah, eu vou falar com o gerente todo dia. Ô, eu quero aprovar meu cartão, eu quero aprovar meu cartão. Cara, se você fica no seu gerente todo santo dia, sabe o que ele vai fazer com você? Fecha o seguro, 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 fecha o seguro. Entendeu? Não faça isso, entendeu? Esqueça um pouco, gerente. Chega no gerente, vai na agência, senta, conversa com ele, fala quais são os seus objetivos, o que você está disposto de dar de relacionamento com o banco, tá? E aí você pergunta pra ele, o que que você acha? Porque o gerente não pode te dar certeza, tá? Eu faço o quê? Aí o gerente vai te dizer, por exemplo, pô, movimenta a conta X tempo, 3 meses, né? Faça um seguro de vida, por exemplo. Beleza, se eu faço o seguro de vida, movimenta a conta 3 meses. Vou encher a linguiça do gerente antes de 3 meses? Não, não enche o saco do gerente antes de 3 meses, tá? E o que que é 3 meses? O que que as pessoas se enganam? Elas contam com o mês atual. 3 meses não é assim, tá, bonitão? Deixa eu contar como é que é. A gente tá pedindo em dezembro, janeiro 1 mês, fevereiro 2 meses, março 3 meses, tá? Não é dezembro 1 mês, janeiro 2 meses, bonitão. É janeiro 1 mês, tá? Então se o gerente pediu pra você 3 meses, 3 meses não são 3 minutos, não são 3 dias, são 3 meses, tá? Então espere os 3 meses. Se vocês ficarem enchendo a linguiça do gerente, ele vai ficar com raiva. Ele não vai te ajudar, entendeu? Ele vai te atrapalhar. Então não adianta você ficar em cima todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, que só vai incomodar o cara. É que nem eu vejo o pessoal, às vezes, ficando coitado do pessoal do BRB, né? Todo mundo quer o cartão, e é lógico, quem é que não quer o melhor cartão do Brasil, entendeu? E eu tô aqui pra dizer, eu tenho o cartão da Porto, gosto da Porto, mas não vou mentir, o melhor cartão do Brasil é o BRB, cara. Ponto, entende? De benefícios. Aí vai todo mundo lá no gerente do BRB. Aí tem gente que quer ligar pro cara, aí fica a porrada de tempo no telefone com o cara. Aí todo dia manda mensagem pro gerente, todo santo dia, entendeu? Cara, isso só vai fazer com que o gerente não queira ver você nem pintado de ouro, entendeu? Eu consegui o BRB, sabe como? Acho que foi seis ou sete meses depois que eu abri a conta. Isso foi ano passado e tal, foi daquelas primeiras levas lá do ano passado. Acho que foi ano passado, retratado, nem lembro mais agora. E como é que foi? Na época ainda era a Júlia, né? E a Júlia falou pra mim, Guilherme, é o seguinte, precisa de pelo menos três meses de cartão, movimentar o cartão, e um tempinho de conta. Sabe quando é que eu chamei a Júlia? Quase cinco meses depois. Quase cinco meses depois eu chamei a Júlia, ela falou, Ô, Guilherme, eu esqueci de você, você esqueceu de mim, não, vamos pedir, não sei o quê. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Sabe o que eu fiz? Ao invés de fazer como muitos fazem, eu vou cancelar tudo, eu vou cancelar tudo. Ah, eu não quero mais saber. Fazer escândalozinho, cara, isso não vai adiantar. Fazer escândalo, entendo? Parecer criança de 15 anos de idade, isso não adianta, entende? O gerente só vai ter raiva de você. É, gerente de banco público, ele não tem meto, praticamente, né? Não, exatamente. A pressão vem do regional, praticamente. Então, o gerente privado, ele tem um pouco de pressão. Então, quando você assume que vai cancelar, você vai precisar do gerente em algum momento. Ela vai te usar isso contra você, olha. Ela vai te esquivar de você em algum momento, você vai mandar mensagem, ela vai te responder. Então, vai acontecer algumas coisas que a gente pode fazer, mas não dessa forma, né? Exato. Porque tem que ser mais sucinto naquilo de, na hora de conseguir as coisas, né? O gerente, ele tá ali com uma pessoa. Só que hoje o gerente, eu falei pra um membro do canal hoje, inclusive. Ele me perguntou, Leandro, o gerente do banco tal tem condições de cara? Mas, gerente de banco nenhum mais, acabou. Nenhum gerente mais. Nenhum, mas nem do alta renda. Personalité, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, qualquer banco de gerente, ele não tem autonomia. Acabou a autonomia de gerente. Se o gerente falar pra você, olha, consegui pra você um limite, é mentira. Não foi ele que conseguiu. A área de crédito mandou uma análise, aprovou e mandou pra ele replicar. Ele vai falar pra você que conseguiu um crédito e pôde te vender alguma coisa. Antigamente, ele apertava um botão, ele fazia milagres. Hoje não é mais. Hoje, sem relacionamento, você não consegue nada. Tchau, tchau.